Olá estudante, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Firmino da Rede Municipal do Ensino de Pujuca do 5º ano e a nossa aula de hoje de Matemática, ela está bem legal. Então, vamos estudar sobre números racionais. Quem já conhece o que é números racionais, professora? Vocês já ouviram falar em números racionais? Sim, né? Que no 4º ano a gente já deu uma olhada nesse conteúdo. Então a gente já sabe mais ou menos o que é isso. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos lá aprender? Ó, números racionais, a gente vê que quando tem números com fração, a gente chama de números racionais. Vê lá, 1 meio, 1 terço. Como assim, professora? O que é isso? Vamos ver o próximo slide para a gente entender um pouquinho. Ó, números racionais, eles são números que podem ser representados por frações de números inteiros, contando que o denominador seja qualquer número diferente de zero. Eles também são formados por elementos pertencentes ao conjunto de números reais, que é representado pela letra R, e os números irreais, que é representado pelas letras I. Então os números racionais são números que podem ser representados por fração. Então toda vez que você vê, vamos estudar sobre números racionais, o que são números racionais, você já sabe que tem a ver com fração, né? O conjunto de números racionais. Os conjuntos de números racionais, ele tem a junção dos conjuntos numéricos de fração e dos decimais. Lembra daqueles decimais que ele começa com 0, 1, 0, 2 ou 0, 0, 1? Já esses algarismos podem ser escritos em formato de fração. A letra Q representa esse conjunto dos números racionais. Pois o termo quociente começa com a letra Q e remete ao resultado de uma divisão. Quando a gente vê aqui a fração, a gente vai saber que a gente vai trabalhar um pouco com divisão. Por exemplo, por estarem diretamente ligados às frações, para entender os números racionais, é preciso conhecer um pouco mais sobre elas. A fração, ela é dada pela divisão de determinados números inteiros, sendo representadas da seguinte maneira. Veja aqui o modelo. A gente tem A sobre B, A dividido por B, ou A é o terço do B. A gente tem aqui a forma da fração, esse é o modelo. Geralmente o número fica em cima e outro número fica embaixo. Geralmente o em cima é o inteiro, né? Para que aconteça a fração, portanto é necessário que A e B sejam números inteiros. e que B seja qualquer número diferente de zero, como a gente já falou. Então a gente precisa ser um número inteiro, não pode ser menos ou metade. Pois, esta definição, observa-se que a seguir a representação do conjunto dos números racionais. Que ele pode ser representado assim, ó. A letra Q, né, que significa o quociente, ele é igual a A mais B, A, a gente tem aqui o Z, A diferente de Z. Vamos ver aqui na frente. Como são classificados os números racionais? Existe uma classificação para os números racionais. Veja aí lá embaixo. Números racionais não nulos, que a gente representa pelo Q, né? São representados pela letra Q com o quociente O. E o conjunto dos números racionais tem o zero. Esse aqui a gente tem a classificação dos números racionais. Os racionais não negativos, que a gente chama os racionais positivos, representado pela letra Q com o sinal de mais. É o conjunto composto também pelo zero e pelos números racionais positivos. Que a gente sabe que eles podem ser positivos e negativos, né? Racionais não positivos, a gente representa ele com o Q e o sinal do negativo. Representados pela letra Q com o sinal negativo, ele é o conjunto composto pelos números racionais negativos e também pelo zero. A gente pensa que ele é um pouco difícil, mas se a gente prestar atenção a gente vai entender direitinho. Pessoal, aqui a gente tem os números reais, os números naturais, a gente tem os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Então a gente vê que eles têm tudo uma ligação, né? Que sempre para a gente aprender um, a gente tem que aprender também o outro. Sempre essas coisas de matemática, tanto de português, é uma sequência. A gente aprende um e a partir desse que a gente aprendeu, a gente pode aprender o outro. Mas se a gente não aprender o interior, que é um número natural, que foi a aula passada que a tia deu, aí fica difícil entender o que é o número inteiro, o que é o número racional. Mas a gente prestar bem atenção, bastante atenção a gente consegue, tá bom? Ó, a atividade de hoje eu quero que vocês pesquisem sobre números naturais e números inteiros. A aula anterior tia colocou para vocês os números naturais, mas na aula de hoje a gente está falando um pouco sobre os números racionais. Pesquisam um pouquinho sobre o que é os números naturais, o que é os números inteiros, o que é o número racional, porque na próxima aula a gente vai estudar bastante coisa sobre isso, tá certo? Eu quero que vocês façam essa pesquisa. Leva para a escola ou mostra na aula online para a sua professora. Diz assim, tia, eu aprendi na TV Ipujuca que os números naturais é isso e isso. Eu aprendi na aula da TV com a professora Márcia que os números inteiros é isso e isso. E os números racionais, ele mexe com fração, a gente vai fazer atividade relacionada a números fracionários. Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa e mostrem lá na escola, tá certo? Posso contar com vocês? Na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais sobre isso e a gente vai estar mostrando o que a gente aprendeu na escola, tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.